Música Na minha casa à entrada Tenho a Bíblia Sagrada Aperta ao anjo do dia Também tenho como encanto A crua do Espírito Santo E a imagem de Maria Também tenho como encanto A crua do Espírito Santo E a imagem de Maria A crua é o zoiro Que nem em prata nem ouro Igual valor tenho visto Eu digo aos filhos meus Quem é a palavra de Deus E a Patriz de Cristo A crua além do mistério Me faz-nos lembrar o império E a crua do Espírito Santo Também lembro uma rainha E dando amor que tinha Por todos os pobres Também lembro uma rainha E dando amor que tinha Por todos os pobres Por todos os pobres A imagem de Maria A imagem de Maria Lembro-me de Maria A igreja unida A igreja unida E a vida é o zoiro A vida é o zoiro A vida é o zoiro E a vida é o zoiro E a vida é o zoiro Relíquias de um imigrante Repara bem para as três Que em cada uma vez Relíquias de um imigrante